Fala pessoal, eu sou do canal da Lari, da Lari Gossam, no vídeo de hoje eu vou fazer o castelo do céu, então vamos no vídeo Minha voz tá grossa, né? Bom, e a loja de poções foram removidas, gente, eu não sei o que é, vou trocar a casa, pronto Vamos lá no teleporte, vamos lá, nessa aqui, pronto, e aí a gente vai no castelo do céu Vamos pegar essa aqui, que ele é melhor, mas minha voz ficou muito grossa Vamos lá Olha o castelo, o castelo ficou bonito, é eu, hein? Ai meu Deus, minha cafô quer atrapalhar meu filho, olha a minha cafô Vamos, Larissa Vamos ler na entrada, ai meu tucano Vamos pular Pronto, a gente vai entrar E olha Olha, eu quero dizer que o pet cobra, cobra brevamente É o comic sum, né? Pois é Aqui temos a poção de voar E essa aqui Poção de montar Poção de cabeção Poço Poço Se piquet É, doce do cenário, meu pai tá com fome, aqui as escada língua, ele gosta de negócio de ouvir luco Meu Deus, eu gosto de negócio de ouvir luco Eu não sei qual elas Oh, nossa, até que ficou bonito Até que o pet cobra tá brevamente e ele não chegou amanhã Então, esse foi o vídeo Se inscreve no meu canal E as minhas redes sociais estão no link da descrição do vídeo Então, até a próxima Um beijo, minha gente E também o meu perfil do Roblox Só que eu mudei o... Cadê o meu número? Procurando minha conta Pera Mudei pra LariBlox 2077 Então, até a próxima Um beijo, minha gente Mudei pra LariBlox 2077